E aí galera do meu canal, tudo bem com vocês? Um bom dia e boa noite para quem está assistindo esse vídeo Eu sou o Giovanni Rodrigues, quem é este cara? O cara tem um canal aqui no YouTube, mas não sei nada da vida deste cara Não vou me inscrever não Então hoje eu vou contar um pouco da minha vida para vocês Talvez vocês se perguntem, mas não sei nada deste cara Eu vou contar um pouco da minha vida para vocês Para vocês me conhecerem melhor Vocês aí que são os meus inscritos Vocês aí ainda que vão se inscrever E se você não é inscrito neste canal, já se inscreve Já deixa seu like e compartilha Porque o YouTube agora só está mandando notificações Para vocês que é inscrito, se você deixar seu like Compartilha este vídeo aí E vou falar aqui um pouco da minha vida para vocês Então galera, eu sou do Piauí, na cidadezinha ali Perto de Teresina, cidade chamada Piripiri Então galera, eu nasci nesta cidade Vivi toda a minha infância nessa cidade Todos os meus amigos são de lá Estudei a maior parte da minha vida em colégio público Graças a Deus me formei, terminei os meus estudos E uma coisa que eu carrego sempre em mente Foram as lições que meu pai me dava Porque desde pequeno eu já trabalhava com ele na roça Os meus 12 anos Só que eu sempre dizia para ele Pai, eu vou viajar para a cidade grande Eu vou conhecer ele E existia um dia lá no qual eu estava trabalhando com ele Falei assim, pai, eu vou embora Ele falou, para onde meu filho? Falei, pai, eu vou para São Paulo Porque minha avó, que já faleceu já É mãe da minha mãe Falou assim Meu filho, quando tu chegar no mundo lá fora O que você não aprendeu aqui na casa de seus pais O mundo vai te ensinar É galera, ensinou mesmo O primeiro arroz que eu fiz virou papa O feijão queimou A água Eu coloquei tanta água na vasilha Que o arroz era mais pouco E a água era mais O arroz ficou boiando É, o mundo ensinou O tempo que eu passei, né Longe dos meus pais Dos meus amigos lá da minha cidade A saudade só aumentava, né Porque você sabe que na cidade grande O cara que é criado no interior ali, né Da cidade Círculo vizinho A gente é livre, né Para jogar bola, pescar Caçar de baladeira no mato, né É uma diversão no qual a cidade não tem, né Porque na nossa cidade a gente pode andar Com a camisa no ombro E lá em São Paulo não É uma coisa prendida É só ir de casa Por trabalho E cada dia que passava A saudade só aumentava E eu falava com o meu pai Quase todo dia, né Eu ligava E na minha cidade, né Eu sou muito conhecido assim, né Pelos meus bons amigos, né Eles sabem que Quem eu sou, assim Tanto por fora Como por dentro, né Porque Quando a gente estudava Tudo que acontecia no nosso colégio A gente fazia em junto Em grupo, né Seria uma apresentação, né Uma dança Eu participei muito Da Semana Santa Lá no meu interior Na minha cidade Fazendo aquelas vias sacra, né Eu fazia o papel de Jesus E as pessoas me conheciam assim Desse jeito, né Quando precisava de uma apresentação Para fazer Eles me chamavam, né Só que Existia um dia No qual A gente estava na sala de aula E a professora montou A vias sacra ali Cada um tinha um personagem Só que nesse tempo Eu não apresentava ainda, né Não tinha E me encontrava Fazer esse tipo de coisa E o que eu faço hoje, né Vídeos Aí o próprio menino Que ia fazer o papel De Jesus Cristo Ele adorceu Aí a professora Entrou na sala Galera, todos estão aqui, né Em seus devidos lugares Para fazer a apresentação Mas faltou Outro rapaz Que ia fazer Jesus Cristo Tá doente E só não resta a solução Procurar outro rapaz Aqui na sala de aula E a professora olhou para mim Vai ser tu, João Rapaz, eu fiquei assim No frio danado Falei, não, não dá não Não dá porque eu tenho vergonha E não vai dar Que eu vou gaguejar demais Eu já gaguejava, né Não sei se vocês notam Vem quando eu gaguejo Quando estou gravando o vídeo Aí Não, mas só resta tu, rapaz Aí três folhas vão lá Um textão para me decorar Rapaz Aí até que do meio Para o fim Eu peguei a folha Falei, não, professora Eu vou arriscar, né Mas se eu não decorar Isso tudo Não aprender E como os meus bons amigos Lá da minha cidade Me conhecem Eles sabem, né Que eu sempre Era, assim Um palhaço Na sala de aula, né Eu imitava os professores Até eles mesmos Eu imitava Só que De um tempo para cá Eu não, assim Não interagia muito no YouTube, né Mas depois que eu comecei a ver Entrar, assim No YouTube E ver que existiam canais, né Que nem Inspiração em isso Nunes, né Contra piadas E me encontrei Rapaz, então por que Eu não fazer um canal E mostrar para o mundo Um pouco do que eu sei fazer, né Aí De um tempo para cá Eu criei o canal Já fiz várias apresentações Lá no meu colégio Mais uma vez eu cito A Semana Santa, né Jesus Cristo Carlos Dumont de Andrade Machado de Assis E outras apresentações Lá, né A gente fazia Em meio às aulas Foi para o show Do Tiro Lipo Eu gravei Um pequeno trecho De um vídeo com ele O motivo Eu não tenho coragem De ter ido ao palco ali, né Porque eu pensava Que os guardas Em me barrar Né E eu levei a placa Ele falou Poxa, cara Se eu soubesse Que tu estava aí Eu tinha te colocado Aqui no palco Mas o show já terminou Por que tu não veio, cara Eu tinha te dado a oportunidade Mas acredito Que vai existir Outras oportunidades Espera aí Deixa eu gravar aqui No meu Instagram Que eu já Fala, galera Eu estou aqui com um artista Aqui, ó Tu é de onde, um artista Aqui? Estou de Piauí Ele é do Piauí De onde do Piauí? Periferi São depósito da cidade De um índice Ali da cidade De Bom Jesus Espera aí Tu é de Bom Jesus Pé de Bom Jesus Estou de Piauí Tu é perto da cidade De um índice Isso Tira um livro E falou pra mim Garoto Fox Começa no YouTube E vai dar certo A gente não sabe quando Mas espero que vocês aí Que são os meus inscritos Estejam gostando dos meus vídeos Porque de vez em quando Eu falo, né Que os vídeos vão mudar O cenário E o que eu fazia, né Quando eu era pequeno O que eu fazia, galera Eu jogava bola Como qualquer Outro garoto, né Brincava, né De várias brincadeiras De pega-pega Do esconde-esconde Brincava ali Com meus amigos Meus primos Tinha Final de semana Eu ia pra igreja, né Fazia a primeira comunhão Mas Mas meu pai sempre me diz assim Meu filho, um dia que eu tô saindo Muito pra trabalhar Não escolhe serviço Onde te colocar Do trabalho Porque não existe trabalho bom Você faz seu trabalho E como sempre Eu vim da roça, né O cara que vem da roça Ele não escolhe serviço Quando chega na cidade grande Porque o cara Costuma trabalhar na roça No solzão Meio dia Capinando Arrancando toco O cara que chega na cidade grande Ele pega um serviço daquele É o trabalho melhor do mundo E o bom A questão disso tudo Que eu gosto Dessa vida É que Eu não tenho Assim, tempo ruim No meu trabalho Onde eu estou trabalhando agora Meus colegas Eles sempre Rapaz Tem um bom humor E trabalha comigo Trabalha ruim direto Se eu tivesse a oportunidade A mais De não só gravar aqui De partir pra uma televisão E fazer Outro tipo de coisa Claro que eu ia Porque Mas de uma vez eu digo Desde pequeno Eu queria ser Artista Um ator De novela De filme Eu acho que Eu tenho assim É um pouco Desse talento Porque quando eu era pequeno Eu tinha vontade De fazer tatuagem No meu corpo Só que meu pai disse assim Onde que eu chegar aqui Com uma tatuagem E bêbado Tu vai dormir na rua E eu corto a tua tatuagem E jogo pro bicho comigo Aí eu cresci com aqui na cabeça Mas não é medo Porque a pessoa só faz uma coisa E quando quer E eu não quis Sou assim E é isso aí galera Se você gostou desse vídeo Meu nome é Giovanni Rodrigues TV O bom aqui do Youtube Já deixe seu like aí Pra você sempre ser notificado Quando tiver novos vídeos no canal Você que é inscrito Porque se você não der like Você não vai receber as notificações E não vai assistir os vídeos ali De quando eu postar ali no momento Então é isso galera Até o próximo vídeo aí Valeu